Nada é capaz de apagar este amor, de subogar este amor. A sua beleza, a sua grandeza, a sua essência, a sua importância é tão grande que nada é capaz de apagá-lo. E eu quero te dizer, minha vida, que você é a pessoa que eu quero ir ao meu lado para sempre. Te amo. Você se tornou uma parte de mim e eu não saberia viver sem tudo isso. Eu espero que a cada toque meu, a cada beijo que compartilharmos, você siga o quanto eu te amo. Não importa quais obstáculos eu te temos, o meu amor por você se manterá intacto. Te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.